Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o manacá da serra. Essa linda planta eu ganhei de presente, fiquei muito feliz porque ela é lindíssima e olha, ela veio carregadinha de botões, mas já começou a abrir as flores. Vou mostrar para vocês como ela está cheia de botões, olha que linda! Só não se encantou por essa planta ainda quem não a viu o manacá da serra florido. Suas flores nascem brancas, depois ficam rosadas e depois ficam com uma tonalidade bem roxa. Esta planta pode ser plantada em calçadas porque, além de linda, suas raízes não danificam as calçadas e a planta com tamanho normal atinge de 3 a 12 metros de altura. Também existe a variedade anã, que é o caso desta linha aqui, o manacá da serra anã, que atinge no máximo 3 metros de altura. É muito indicada para ser cultivada em vasos. Com uma floração intensa e exuberante, o manacá da serra é uma excelente opção para jardinagem e paisagismo. O manacá da serra anã é uma variedade que cresce pouco, por isso é perfeito para ser cultivada em vasos, decorar varandas de casas e apartamentos, e também jardins. Olha como ela é linda! Para plantar o manacá da serra anã em um vaso, é importante escolher um vaso grande, capaz de acomodar bem a planta e proporcionar um crescimento saudável. Faça também uma boa camada de drenagem no vaso. E a terra para o plantio, pode-se usar uma parte de terra vegetal, uma parte de terra comum e duas partes de areia. Também é bom adicionar humus de minhoca, pois esta planta aprecia substrato rico em matéria orgânica. Após fazer o replante, deixe o vaso em um local sombreado e que receba bastante luminosidade, por pelo menos uma semana. Após esse período, coloque o vaso em um local ensolarado, para sua planta poder florescer. O substrato deve ser mantido sempre úmido. A adubação pode ser feita mês a mês, com adubo orgânico ou NPK 10-10-10. Para manter a planta bonita, pode-se fazer podas de manutenção após a floração. A forma mais fácil de fazer mudas do manacá da serra é por estaquia, retirando um galho adulto e colocando para enraizar. Então, pessoal, essas foram algumas dicas que eu tinha sobre esta planta. Veja como ela é linda. E como eu falei para vocês, as flores nascem brancas, depois elas ficam em um tom rosado, e depois elas ficam em uma coloração roxa bem linda. Olha que perfeição! A minha já está recebendo sol da tarde, sol forte. E olha, ela começou a abrir as flores agora. Tem muitos botões para abrir ainda. E eu estou encantada com esta planta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, já deixa um joinha para mim. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo! E aí E aí E aí Tchau. 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o lindo vaso da minha palmeira ráfia. Eu fiz o replante, olha, ela estava nesse vasinho rosa que vocês estão vendo, e eu replantei ela em um vaso bem grande, para ela ter mais espaço para crescer e ficar ainda mais linda. Então, acompanha a seguir. Aqui está, pessoal, a minha palmeira ráfia já replantada. Eu coloquei ela nesse vaso bem grande, como vocês podem ver, ele é bem fundo, e eu achei que ela ficou lindíssima aqui. Agora ela vai crescer mais e ficar ainda mais bonita. Essa planta eu vou cultivar ela dentro de casa, porque ela tem essas folhas maravilhosas, brilhantes, bem verdinhas. Olha como ela é bonita. Essa planta também gosta de água em suas folhas, então eu sempre vou estar borrifando água nas folhas. Como o vaso é bem fundo, eu coloquei bastante isopor embaixo, porque senão ia muita terra. E a terra que eu usei para fazer o replante foi terra de quintal mesmo, terra comum. E eu misturei um pouco de terra vegetal junto. E eu acredito que ela vai se dar super bem aqui. Olha como ela é maravilhosa. Então, como eu já falei, eu vou cultivar ela em um ambiente interno. Mas ela pode também ser cultivada em ambientes externos, né? É uma planta muito bonita, que decora qualquer ambiente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linda planta, palmeira ráfia. Se você gostou, deixa um joinha para mim. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que eu replantei o meu manacá da serra. Olha, ele estava nesse vasinho que veio quando eu ganhei. E como já quase terminou a floração, eu fiz o replante dele. Como vocês podem ver, está cheio de brotações. E eu coloquei ele em um outro vaso. Eu coloquei ele nesse vaso. Eu não gravei o replante, mas é basicamente a mesma coisa que eu faço nos outros vídeos de replante. Eu faço a drenagem do vaso e eu uso terra de quintal mesmo para replantar a maioria das minhas plantas. Então, olha, ele ficou assim. Agora ele vai crescer bastante. Como vocês podem ver, tem bastante brotação já. E aquele vasinho estava bem pequeno para ele, né? Agora ele vai ficar muito mais lindo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria mostrar para vocês como ele ficou nesse vaso maior. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá.